Salve, galerinha! Aqui fala o Elton. E eu sou o Joel. Hoje vamos reagir ao novo vídeo que saiu lá do canal do Tolesuano. Mais um aí, vídeo que ele faz o debate das eleições, que cara, é sempre muito bom, mano, quando ele traz esse tipo de vídeo, porque é engraçado. O debate por si só acaba sendo engraçado. Já é, vez ou outra já surge um memezinho ali e tudo mais, né? E com a edição, pô... É mais ainda. Pô, é muito... é bagunça o debate. Não, acho que esse debate, cara, eu acho que ele se trata do último, do segundo turno aí, mas não vi. Cara, eu não gosto, eu não sou muito fã de política, eu não gosto de debate, eu não assisto. Mas até que às vezes me dá vontade de assistir só pela zoeira, porque, pô, brasileiro é triste, cara. Até o debate dos políticos é na zoeira. O link do vídeo é original na descrição, como sempre. Isso. Vai lá no canal dele, se inscreve se não é inscrito, se inscreve no nosso também pra dar uma força. A gente tá perto de bater 50k, mano, falta muito pouco. Faltam aí o quê? 1.500 e pouco inscritos. Se inscreve, então, porque isso é importante. Dá essa força aí pra nós. E bora pro vídeo. É um vídeo bem curto, cara. É um vídeo bem curto, de 2 minutos e 27 segundos. Por isso que eu tô enrolando aqui, conversando, que é pra chegar o mais próximo possível dos 10 minutos. Olha que maravilha. Segue a gente na roxinha pra ajudar na live, que hoje tem Shinsaomé, hein? Ó, Shinsaomé, anime hype que tá saindo, 7 horas da noite, corre lá. Pra dar uma força, segue no Instagram também. Bora pro vídeo. Play. Primeiramente, o senhor Lula confunde auxílio emergencial com um PH no meu pau. O Bolsonaro, por me dar esse cu. Quem vai ser seu ministro da economia? Vai ser você, Bolsonaro. O XI. De onde virou esses 600 reais pro auxílio tão fundamental pra milhões e milhões de brasileiros? De onde viria? Da cada um do caralho. Tome. E agora você tá prometendo picanha e cerveja. Tem pedido do, sabe, do... Ah, mano, assim, cara, eu não quero falar de nenhum outro político, mas, pô, esse Tsukuyomi aí da picanha, porque eu não erro. Não, eles só falam a mesma coisa, é muito triste por isso, tá ligado? É quando não tão queimando um ou outro, tão falando a mesma coisa. Não tem o Tsukuyomi finito lá de Naruto, pra quem assistiu Naruto? Que o Madara quer botar todo mundo em uma ilusão? Rapaz, que croma, que ruim da porra, viu? Ô, Band, melhore, viu? O rapaz ali da Arlibra ali tá muito, tá muito... Pô, eu gostei, não. Cara, fizeram a ilusão das pessoas que elas acreditam que comiam picanha, cara. Pelo amor de Deus. Do, 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 do... Quem foi que deu o cu aos professores do Brasil? Você tá olhando pra ele. Jair Bolsonaro. Você tá olhando pra ele. É um país de fé, de religião, de cocaína. Eu era o presidente do país gostoso. Agora sim. Agora falou, oi. Receba. O que eu fui contra foi o protocolo do seu Mandetta, que mandava. A pessoa infectada pega na minha teta? Ah, eu achei que era o Mandetta. Vai rolar resenha. Tudo com sigilo. Tudo nos estigma. Ele assinou a carta da democracia e é apaixonado por pau duro. E quando chegar o dia 1º de janeiro... Eu vou pegar o futebol. Eu vou pegar o futebol. Por que que a Venezuela tem metrô e Belo Horizonte não tem metrô? Porque você enfiou no rabo. Porra, Jair. Extraordinário e exuberante é o pau desse cara. Muito obrigado. O que eu quero pro meu país? Maconha, festa e cerveja. Tronto. Que era um país onde você possa ir com traficantes pra casa. Virada muito pesada. Muito pesada. E muita gente nesse país dizia que era impossível ter uma vagina de 7 mil metros de profundidade. Você ria o tempo inteiro. Você tá mostrando uma seriedade que deveria ter mostrado lá. Você não foi no hospital, não foi visitar uma pessoa. Sabe que o Paulo Petroquímio de trás de mim... Pois eu vou votar, abrir esse cu para o mundo. Caramba, cara. O que que não deu pra mim lá atrás? A carinha dele é muito boa. Esses dois aí. Todos se amam, cara. Muito rápido, cara. Eles vão ficar trocando um mandato aí durante vários anos. Foi muito rápido, mas muito bom. Tá ligado? Muito bom mesmo. Cara, muito boa essa edição do Tolesano. Gosto demais desse canal. Eu não sei se vai ter mais debate. Provavelmente devo ter mais um. Pra, tipo, antes da eleição. Eu acho que vai ter devido... Devido... Faltam muitos dias ainda, né? É, hoje é dia 18. Então, com certeza vai ter. Falta daqui pro dia 30. Cara, mas é muita lombra, cara. Esses dois conversando, durante uma hora deve ser... Eu vou assistir, cara. Deve ser... Eu vou assistir porque é interessante. Deve ser viagem, cara. Que é um mais do que o outro. É uma loucura, né? Eu vou assistir e falar. Lembrando, galera, mais uma vez, não se esqueça de seguir a gente na roxinha. Está na descrição, mano. De pedir qualquer outro vídeo, tá ligado? É... Pra gente reagir, seja ele de YouTube.com.br, ou seja de memes... Ou de outros conteúdos, né? Ou seja de... Pô, deixa eu ir alargando pra dar 10 minutos. Eu tô falando de outros conteúdos. Mas é porque tu já abrante todos. Ah, é verdade. Eu ia falar de um por outro ali. Tá bom. Mas agora já quebrou. Pode ser meme, pode ser música, pode ser YouTube.com.br, ou Chico Port. É isso aí, galera. Eu peço aí. Só não peça nude, porque aí eu não vou mandar. A foto do pé eu mando. A gente não manda, mas dependendo do valeu, né? Tô zoando. Porque vai que tem uns caras loucos que mandem meme, mas eu não vou mandar não, pô. Tu tá doido. Hoje manda de outro. Não, mas não dá pra mim não. Isso aí não é ideia não, bóia. Até o próximo vídeo, tamo junto. Tchau, tchau.